Come ai pra me ver Come capinzinho Vai neném Come ai capinzinho Deixa eu ver Ai ó Se não subiu ai Agora come Come ai Ai capin gostoso Oita Está cheirando Sentindo o cheiro de que? Come capinzinho Hum O que que foi? O que que é? Come capinzinho Come Que que era né? E ai Hum O que que era né? Bonitinho gente Os dentinho afiado Hum Vai come O pessoal vê você comendo Hum Pega o capinzinho Pega Um Pega O que é? Um Teve É O que é? Obrigado.